Glória a Deus! Hoje é 4 de agosto, quarta-feira, e é o nosso Devocional do Peregrino Rumo ao Céu. E a mensagem de hoje, Asas de Águia ou de Pardaó. Em nossa jornada, precisamos nos apegar cada vez mais a Deus, pois nossas forças têm limite. Mas a força de Deus em nós nos fará andar. Correr e subir a alturas onde, sem Ele, jamais iríamos conseguir alcançar. A Bíblia é uma fonte sobrenatural e inesgotável de poder espiritual. Deus nos deu a sua palavra para, através da mensagem, sendo transportada pelo Espírito Santo, nos faça ter o renovo diário, nos elevando a altitudes espirituais inimagináveis. Em Isaías lemos, Não sabes, não ouviste, que o Eterno Deus, o Senhor dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Isaías, capítulo 40, verso 28. Nosso Deus Todo-Poderoso, o Criador, que não tem como alguém dizer até onde vai o seu entendimento, pois sua sabedoria é infinita, Ele não se cansa, nem se fatiga. Não pense que Deus está cansado de você. Ao buscar a Deus de todo o teu coração, o Senhor sempre estará te ouvindo, pois Deus é humilde de coração. Deus entende o nosso cansaço, nossas dores, e quer nos fortalecer, nos fazer avançar. Lemos, Dá esforço ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Isaías, capítulo 40, verso 29. Nosso Deus está interessado em te fazer forte diante das situações contrárias, pois assim Ele fará de você um instrumento de bênção. Você será uma bênção, primeiramente para você mesmo, e depois para o teu próximo. Por isso, Senhor, Deus fortalece ao cansado, Dando-lhe o poder de se esforçar e multiplica poderosamente as forças ao que não tem mais vigor. Para isso acontecer, é necessário que passemos a nos firmar em Deus e não em nossa própria capacidade. Continuando o texto de Isaías, lemos, Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos certamente cairão. Isaías, capítulo 40, verso 30. A juventude é o auge da saúde do ser humano, do vigor, mas a força do jovem tem limite. E por mais vigoroso que seja a energia, ela se esgotará. Os que se firmam em si mesmos, fatalmente irão cair. A mensagem é clara, não podemos confiar somente em nós mesmos. Somos limitados e passamos situações que estão acima de nossas forças. É nessa hora que muitos entram em desespero e tomam decisões desesperadas, que só fazem a situação ficar ainda pior ou até mesmo perdem sua própria vida. Mas esse não é o caminho que Deus quer que trilhemos, pois Deus não nos deixou sozinhos, não estamos abandonados nem entregues à própria sorte. Temos Deus conosco, com seu poder inigualável ao nosso dispor. Vejamos, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías, capítulo 40, verso 31. Glória a Deus! O segredo para um poder sobre-humano foi revelado pelo nosso Deus. Esperar em Deus não é uma atitude passiva, mas ativa. Não é como ficar sentado esperando o ônibus. Esperar em Deus envolve perseverança, adoração, leitura e prática da palavra ou da Bíblia, que é a palavra de Deus. Deus, oração, procurar ir numa igreja, entrega dos caminhos a Deus. Quem faz isso está renovando suas forças em Deus e isso só fará acontecer o sobrenatural em nossa vida. Nossas forças virão de Deus, que nos dará asas como águias. Repare que a palavra de Deus não diz que teremos asas como de pardal, mas de águia. Um pardal sobe numa altitude de 40, 50 metros, mas a águia sobe numa altitude de 3 mil a 10 mil metros de altura. Deus quer fazer você voar alto, voar mais alto do que você jamais imaginou. E o segredo para isso é se apegar a Deus. Além disso, onde outros iriam se fatigar, você vai continuar andando, pois tua força vem de Deus. Onde outros se cansam, você vai continuar correndo, pois tua força vem do rei dos reis, o Senhor Jesus Cristo. Mas se você não quer se apegar a Deus, prefere viver indiferente, se entregando ao negativismo, você seguirá com asas de pardal, o mesmo sem asa alguma. Deus quer te dar asas de águia, Deus quer que você tenha uma fé rica, ousada. Deus quer que você chame bênçãos para a tua vida. E renovando diariamente tuas forças em Deus, quando você se der conta, já estará a 3 mil metros, ou mesmo a 10 mil metros de altitude espiritual. Em Deus somos mais que vencedores. Apegue-se ao Salvador Jesus Cristo, assim como Jesus venceu, ele te fará vencer. Você irá superar, porque você é filho, você é filha de Deus e o Criador não se cansa de te amar. Vamos orar? Deus Pai querido, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, em estado pelo Espírito Santo, te agradeço. Senhor Deus, não quero ter asas de pardal, mas asas de águia. Quero subir até onde o Senhor quer que eu suba. Obrigado, meu Deus, por não se cansar de mim. Obrigado, Jesus, pelo teu sangue derramado na cruz pela nossa vida. Obrigado, Senhor Jesus, por nunca ter me deixado sem forças. Em nome do Senhor Jesus, eu orei, glória a Deus, amém. É isso mesmo, o Senhor quer nos dar asas de águia. Isso significa o quê? Que o Senhor quer que nós voemos alto. O Senhor quer que nós cheguemos longe. Por isso é caminhar e não se cansar. O Senhor quer que a gente avance. Por isso é correr e não se cansar. voar alto. Por isso é asas como de águia. Ou seja, com Deus nós vamos alcançar aquilo que sem Ele jamais iríamos alcançar. E com Ele nós vamos alcançar muito mais do que nós jamais imaginamos ou pensamos. Isto é absolutamente maravilhoso. Este é o resultado da maravilhosa vida com Deus. Então, busque ao Senhor. Adore a Deus. Persevere. Não deixe os caminhos do Senhor, porque o próprio Deus é quem vai te fortalecer cada dia. Ele te dá asas de águia. Ele te dá força. Ele te renova a presença dEle diariamente. Amém? O Senhor é por você. Ele te ama. Não desista dos caminhos do Senhor, porque o Senhor não desiste de você. Amém? Não esqueça. O Senhor, Deus Pai, te ama. Jesus te ama. Espírito Santo te ama. Eu fico por aqui com o nosso Devocional do Peregrino Rumo ao Céu. Amanhã estaremos de volta. Tenho uma quarta-feira abençoada. Em nome do Senhor Jesus. Tchau, tchau.